Isso aí galera, o pessoal está perguntando aí como é que é o funcionamento do rastreador sem mensalidade Eu vou passar só algumas informações para tirar o mínimo mesmo de dúvidas que a galera possa ter Apesar do aparelho ter várias funções, eu vou mostrar aqui para fazer o rastreamento do carro A gente faz uma chamada para o número que está lá Ele recusa e vai responder com o SMS Chegou agora aqui as informações, latitude, longitude A velocidade, o carro está nesse momento parado Esse link aí embaixo no Maps, que é o Google Maps Basta clicar e ele vai abrir a localização Embaixo ali está indicando o Power On Que isso aí quer dizer que a bateria dele está ligada, a bateria do carro, no aparelho A door, que é a porta, está fechada, off E a CC, que é a ignição, que está desligada Basta clicar, ele vai abrir um link com a localização do carro Pode ser feito também via SMS Ao invés de fazer uma ligação, você envia uma mensagem de texto Tem o código, tudo bonitinho De como é o... No manual tem tudo explicando, o passo a passo Mas eu posso estar dando uma força aí para o pessoal Ali ele já indicou onde está o carro Está certinho a localização dele Eu vou demonstrar agora o bloqueio do carro Vamos supor que o ladrão levou o carro Não precisa ficar desesperado A gente envia uma mensagem de stop E mais uma senha que é colocada Que a gente faz no cadastro No momento que você vai fazer a instalação do rastreador A gente configura uma senha Só você tem essa senha O carro Está funcionando Está aqui Pleno funcionamento Eu vou segurar o giro aqui Para mostrar que o carro não apagou E agora Vai mandar uma mensagem Para bloqueio Já foi enviada Ó Estou segurando o acelerador Ó O carro apagou Certo Ele confirma que o carro Está funcionando Stop Certo Isso eu posso tentar dar partida aqui ó Ó E faz que vai pegar Ó Não é de jeito nenhum Agora basta mandar outra mensagem Desbloqueando O carro Basta digitar resumo E a senha novamente E ele vai desbloquear o carro Enviei a mensagem de resumo Mais senha E ele vai desbloquear Certo Certo O carro funcionou novamente Certinho Ele tem outra função também Vamos supor Eu saí do carro aqui Ele tem um controle remoto Eu aperto o controle remoto Ele vai entrar Com o sistema dele de bloqueio Caso alguém O ladrão venha e abra a porta do carro Automaticamente Ele vai enviar uma mensagem de texto Para o telefone que está cadastrado Informando que a porta está aberta e tal Se o cara sair Funcionou o carro Ele vai mostrar Que a ignição está aberta Foi ligada E A partir daí ele vai Sempre vai estar mandando a localização Enquanto você não encontrar o carro E mandar a mensagem De desbloqueio Ele vai ficar mandando essa localização o tempo todo Ele tem outras funções também Que é de Para você demarcar uma área Onde o carro deve permanecer naquela área E caso ele venha sair Ele vai informar para você também No telefone Que o carro saiu daquela área Que você configurou ele Mas é isso aí Tem outras funções Quem tiver outras dúvidas aí Pode estar mandando um e-mail Pode estar me ligando aí Eu estou 24 horas aí no WhatsApp Para tirar as dúvidas do pessoal O aparelho é muito bom Indico Tem em todos os carros E a família aí tem colocado E tem gostado também Valeu Até mais